Nesse vídeo, vamos falar do jogador Matheus Lima, mais conhecido como Matheusão, joia da base do Flamengo. Se você quer ver vídeo de outros jogadores, deixe o nome aqui nos comentários, se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. O Flamengo divulgou a lista dos 29 atletas que disputariam o início do Campeonato Carioca em 2021. Recheada de jovens e caras novas, a relação contava com um jogador de apenas de 16 anos na época, o atacante Matheus Lima, o caçula da listagem. Apesar da pouca idade, o centroavante tem estatura de gente grande, 1,84m. Matheus Lima chegou ao Flamengo em abril de 2019, após se destacar nas categorias de base do América Mineiro e pela seleção sub-15. Matheusão cresceu em Minas Gerais e passou por três escolinhas de futebol, do Vila Nova, Tradição e Limeira, até chegar no primeiro clube, o América Mineiro. Foi no Coelho que o centroavante começou a se destacar. Em três anos na equipe mineira, o jogador chegou nas seleções de base e, inclusive, foi campeão sul-americano sub-15 em 2019. No mesmo ano, assinou com o Flamengo. Com faro de artilheiro aguçado, ótimo poder de finalização e bom posicionamento dentro da área, o atacante chamou a atenção dos dirigentes rubro-negros, que fizeram esforço para contratar a promessa brasileira. Matheusão conta que uma vez, quando voltou de férias do América Mineiro, não tinha lugar para morar e teve que esperar alguém se oferecer para o ajudar. O jogador também destaca seu trabalho, que sempre gostou de trabalhar a mais depois dos treinos, que treinava finalizações e pênaltis. A curiosidade é que o responsável por garimpar Matheus foi Luiz Carlos Júnior, então chefe do Departamento de Captação de Jovens Talentos do Flamengo. Com a saída de Eduardo Freeland na época, ex-gerente de futebol da categoria de base, Luiz Carlos foi promovido e assumiu o cargo deixado por Freeland. Como tinha apenas 15 anos, Matheusão não podia assinar contrato de jogador profissional com o Flamengo. Mas quando completou 16 anos, o staff do atleta, a empresa TFM, trabalhou para fazer com que o clube renovasse o vínculo do centro-avante, compromisso até abril de 2025, com multa recisória de 50 milhões de euros, cerca de 338 milhões de reais pela cotação atual. O Flamengo possui 50% dos direitos econômicos de Matheus Lima, e o restante continuou com a América Mineiro. Para adquirir a metade, o rubro-nego precisou pagar 300 mil reais ao time mineiro quando ele assinou o vínculo de jogador profissional na equipe carioca. Esse foi o combinado entre as diretoria dos dois clubes, quando o centro-avante chegou ao Ninho do Urubu. Matheus Lima tem rotina de gente grande no Ninho do Urubu. Desde que foi contratado pelo Flamengo, o atacante disputou a maioria das suas partidas pelo time sub-20. Ao todo, ele entrou em campo 24 vezes, segundo o site ogol.com, sendo 11 pelo sub-17 e 13 pelo sub-20, e marcou 7 gols. Matheus Lima, junto com o meio atacante Matheus Gonçalves, foi convocado em 2021 pelo técnico Paulo Vitor Gomes, para a terceira etapa de preparação visando o torneio sul-americano sub-17. O período de treinos foi na Granja Comari, centro de treinamentos da seleção brasileira em Teresópolis, entre os dias 8 e 18 de março na época. Vestir a amarelinha não é novidade na carreira de Matheus Lima. Até o momento, os jogadores tentam 12 convocações sem juntar sub-15, sub-16 e sub-17, o que faz escoltes de clubes do exterior sempre monitorarem o atleta rubro-negro, em competições internacionais pelas seleções brasileiras. No início de 2022, com goleada por 10 a 0, o Flamengo estreou a todo vapor na copinha, e o atacante Matheusão foi um dos destaques. O centroavante, mesmo iniciando o jogo no banco de reservas, teve atuação especial no segundo tempo e anotou 3 gols. Após o duelo, o garoto celebrou o hat-trick e dedicou o triunfo aos companheiros e à comissão técnica. Como um bom atacante, Matheusão tem como ídolos no futebol outros jogadores da posição. O principal não é só dele, mas de toda a nação rubro-negra, Gabigol. O jovem atacante admira a movimentação e posicionamento do camisa 9 do time principal do Flamengo. Mas não é apenas Gabigol quem o centroavante tenta se espelhar. Desde mais novo, o jogador sempre admirou um outro companheiro de posição, Lewandowski. Matheusão afirmou que observa como o melhor do mundo de 2020 atua para tentar botar em prática. No dia 22 de setembro de 2021, Matheusão sofreu uma forte lesão ligamentar no tornozelo. O centroavante vivia ótima fase e inclusive tinha acabado de ser chamado para atuar no sub-20. Entretanto, o atleta trabalhou para poder retornar o quanto antes ele conseguiu. Apenas um mês e meio depois, o artilheiro voltou e ainda foi decisivo na final da Copa do Brasil Sub-17. Ele entrou no segundo tempo do jogo de ida contra o São Paulo, quando estava 1x1. Precisou de apenas 6 minutos para marcar e ainda participou do terceiro. Em entrevista exclusiva do diário do Fla, que estava fazendo a cobertura completa da Copinha, Matheusão falou sobre o baque de sofrer a lesão e como foi o retorno. Ele elogiou o departamento médico do Flamengo e ressaltou o trabalho que fez para poder retornar o quanto antes. Foi um momento muito difícil para mim. Eu tinha acabado de subir para o sub-20 e veio uma lesão muito grave, mas foi um período de tranquilidade. O pessoal do departamento médico está sempre me ajudando, me apoiando para eu entrar em campo sempre preparado. Trabalhei de manhã à tarde à noite para chegar no jogo e fazer o meu melhor, disse Matheusão. O retorno, claro, foi espetacular, com a partida contra o São Paulo na final da Copa do Brasil Sub-17 e o título no jogo de volta. Se você quer mais vídeos sobre joias da base, deixe o seu like e deixe o nome do jogador nos comentários. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para notícias diárias e curiosidades sobre jogadores e o clube. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações Rubro Negra.